Doutor Otávio, ligaram pro senhor. Eu anotei os recados. Alguma coisa urgente? Não, não. Por favor, abaixa aqui lá pra cima. Vocês dois fazem o favor de ajudar a dona Glória, seus preguiçóis da minha papada? Não, barinha, eu tô cansado. Eu tô doido pra tomar o banho. Você também vai tomar o banho, já, 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 já vai tomar o banho. Vai, 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 vai. Pega a mala. Obrigado. Vai, vai. Ah, dormiu, Tatinho. Fia de nada. Foi atrás do marido. Senta aqui, você deve tá cansado. Poxa, Alberto, bem que você podia convocar os seus espíritos pra dar um jeito nesse ciume da Diná, senão ela vai acabar enlouquecendo. Você não costuma dizer que eles sempre ajudam quem precisa? Então. Estela, você não devia debruxar disso. Não, eu não tô debruxando. Mas não acredito. Pra você, o que que acontece depois que a pessoa morre? Não faço a menor ideia. A menina nunca procurou saber. Ah, Alberto, a vida já tá tão difícil. Não vou ficar quebrando a minha cabeça tentando resolver esses mistérios. Agora, essa coisa de morrer, voltar, morrer de novo, ah, não dá pra acreditar. Me desculpe. Não, respeite sua opinião. Cada um tem a sua verdade. Tem o seu momento. Me solta, me larga. A festa nem tinha começado ainda. Eu tava louco pra ficar lá. Nem tinha começado a festa. O Telso tá precisando de um banho frio e um café de dente. Eu não vou tomar banho nenhum, não. O que tá acontecendo? Será que dá pra você se controlar? Assim não dá mais, viu? Dá pra me controlar, sim, dona Dinara. Dá pra me controlar. A senhora fala e eu obedeço. Na hora. Na hora que a senhora quer. Impressionante isso. A gente tava bebendo um choppinho numa boa, você foi lá xeretar. A Andresa não foi lá xeretar o Raul, foi? Foi lá xeretar, te encheu o saco? Você foi lá me encher o saco. Pois é. Só porque eu sou casado com você e você acha que eu sou palhaço. Eu não sou palhaço. Nunca fui palhaço. Tá legal? Nunca fui teu palhaço, não. Tel, Tel, vamos lá pra cima. Não, não vou, não. Pera aí, eu tenho que falar mais uma coisa aqui. Outra coisa aqui que eu quero que você saiba. Para, Tel. Olha aqui. Mete um negócio na tua cabeça. Tá bom, chega. Presta atenção. Você não manda em mim. Paulo, quer fazer favor? Você não manda em mim. Larga esse papo. Ficar pegando meu pedinho noito. Chega, Tel, chega. Esse papo de CPI do matrimônio. Chega, gentinha chata. Vamos lavar o rosto. Pera aí, sai da ele também. Não suporta. Vamos pegar minha gaste pra ele. Enchi o saco. Não tô suportando essa situação. Vocês todos. Não, mano. Droga a fé pra ele, saca. Vamos lavar o rosto com uma cara. Me dá, me dá. Só, só. Diná. Bebe isso, vai te fazer bem, vai. Toma aqui, peraí. Diná, faz favor. Por favor, Diná. Por favor, aqui, Diná. Vai, vai, vai. Vai te fazer bem. Bebe isso, vai te fazer bem. Você tá nervosa? Você tá nervosa? Eu vou sair daqui. É só uma questão de tempo. Ale, vê se me entende. Eu vou ser tua amiga sempre. Quero que você seja feliz. Eu não quero ser teu amigo? Eu não quero ser teu amigo. Eu preciso do teu amor. Eu vou sair daqui. Você é minha. E a gente vai se casar. Daqui a quantos anos? Eu tô armando uma saída. Eu vou sair dessa gaiola aqui. Você vai ver. Você vai ver. Não se preocupa com isso, não. A gente vai se casar. É o futuro eu tenho pela frente, né, Alexandre? Casar com fugitivo. Você é minha. Você me ama. Você sempre me amou. Não complica as coisas, tá? Olha... Não me abandona. Você não vai me abandonar, não. Eu preciso de você. Você tá vindo? Eu preciso de você. Quando é que você volta? Quando é que eu vou te ver de novo? Pelo amor de Deus. Eu apareço. Eu venho te ver. Não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Lisa. Não me abandona. Promete. Promete, pelo amor de Deus. Promete que não vai me abandonar. Promete que vai voltar aqui. Promete. 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 Promete.